Sustentabilidade no Setor Elétrico Sustentável do Ministério do Meio Ambiente A senhora Marcela Ramos, gerente de Sustentabilidade da Electro O senhor Paulo Camilo Vargas Pena, vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da AES Eletropaulo Nosso primeiro palestrante foi secretário nacional de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e atualmente diretor do Departamento de Produção e Consumo Sustentável do Ministério do Meio Ambiente Com a palavra o senhor Ariel Pares Bom, boa tarde a todos Queria antes de tudo agradecer a Anel por ter nos convidado Nós temos tido a grata satisfação de contar no Ministério das Minas de Energia e sobretudo em especial com a Agência Nacional de Energia Elétrica uma parceria que vem se firmando pelas razões que eu vou comentar mas que eu queria então deixar isso no registro aqui é o Hércio, não é? Enfim, o Antônio também eu vou comentar muito rapidamente o que para nós da política ambiental o relatório de responsabilidade socioambiental ou o relatório de sustentabilidade empresarial vem a significar primeiro eu queria comentar que há uma mudança ou seja, a política ambiental vive uma transição que não é uma transição apenas brasileira é uma transição que está no plano internacional vocês vão compreender porque eu introduzo por aí que é a de você ter novos desafios no campo da sustentabilidade na dimensão ambiental que implica em que os modelos de política de comando e controle aqueles que imputam responsabilidade a terceiros sociedade, empresa, etc e depois cumpra-se e nós vamos fiscalizar são absolutamente insuficientes essa é uma percepção quase que internacional eu diria, e no Brasil não é diferente pelo qual os desafios que temos pela frente que implica a mudança do padrão de produção e de consumo passa por decisões micro econômicas seja das famílias, das pessoas e das empresas e nesse caso, decisões de investimento decisões de mudar hábitos decisões de cultura e portanto, nesse campo o vale é o estímulo a promoção mas é tudo que nós não sabemos fazer no mundo internacional e no ministério não é diferente nós nos habituamos a fazer o que é muito fácil baixa uma resolução, baixa uma norma baixa um decreto, baixa uma lei e vamos embora eu queria dizer a vocês que estamos aprendendo na prática e portanto o que nós estamos fazendo e aí em algumas ferramentas que começam a se transformar como ferramentas importantes da política ambiental no plano internacional e no Brasil são para nós ferramentas do futuro ferramentas já em marcha ganhando paulatinamente prioridade e dimensão estratégica na política ambiental e relatórios de responsabilidade socioambiental é um deles compras públicas sustentáveis é outro finanças sustentáveis é outro medidas de estímulo fiscal e de financiamento não é preferenciais é outro criação de ativos ambientais para que eles venham a ser não é ativos de mercado e portanto precificar o quanto custa a manutenção de ecossistemas que são vitais à vida é outra portanto aí é um campo vasto não é que vai paulatinamente ganhando espaço na política ambiental até um segundo ponto que eu queria deixar registrado é que tradicionalmente a política ambiental é uma política de restrição é quase que um plano diretor não pode fazer isso não pode fazer aquilo pode fazer a outra que bom pelo menos tem negócio e é preciso alterar esse padrão eu quero dizer que num projeto de desenvolvimento num país de renda média como o nosso onde crescimento e inclusão social são centrais a vida dos cidadãos o meio ambiente não pode ficar como restrição tem que ficar como variável proativa e oportuna aqui a mudança de perspectiva é muito significativa e portanto aquilo que para as empresas é um investimento a futuro investir na sustentabilidade porque o ambiente de negócios caminha nessa direção portanto estrategicamente quem se antecipa tem uma posição estratégica melhor assim a política ambiental se coloca na condição de buscar essas oportunidades para ser uma política que faça com que meio ambiente sustentabilidade seja também um campo de oportunidades para um projeto de crescimento com inclusão dito isso gente no plano internacional relatórios de sustentabilidade ambiental vem crescendo não é muito de importância vários países transformaram isso em norma a União Europeia transformou isso em norma de uma maneira um pouquinho inflexível relate ou explique outros países foram muito mais longe relate e relate segundo esse padrão não é e aí evidentemente às vezes é GRI mas às vezes não é GRI só outros países tendo cuidado disseram mas está bem só as grandes empresas a maior parte diz que só as grandes empresas o critério de grande empresa é uma coisa que varia de país para país a União Europeia tem um mas de qualquer sorte o que está em marcha é um processo sim de trazer para as políticas públicas a importância de estimular relatórios de sustentabilidade relatórios não é de sustentabilidade empresarial por que que eu falo isso porque quando chegou a Rio Mais 20 agora em 2012 na declaração da Rio Mais 20 tem lá uma coisa que se chama Paráfo 47 vocês provavelmente nunca tenham ouvido falar disso alguns mais avisados se interessaram mas esse Paráfo 47 foi redigido a quatro mãos o setor empresarial na linha de frente e o setor público dizendo que bom estamos juntos portanto foi o setor empresarial o Compat Global o All Business Council que tem a sua filial Cebedes que estabeleceu com o governo com os governos presentes que esse Paráfo era muito importante e esse Paráfo prevê uma iniciativa mundial com apoio da ONU não é um protocolo mas é uma iniciativa que tem a chancela da ONU pelo qual os países se digamos se reúnem para tentar mostrar uma espécie de padrão se não é um padrão uma convergência de políticas e de relatos muito bem minha percepção e não é só minha é do governo que tem uma coordenação hoje interministerial Fazenda Ministério do Meio Ambiente e Itamaraty conduzida pelo Ministério do Meio Ambiente chegou a conclusão de que o governo está um pouco atrasado porque o mercado foi mais rápido porque as organizações não governamentais se avançaram e é preciso da nossa parte recuperar foi quando então nós criamos um grupo de trabalho com as áreas interessadas estamos aprendendo e estamos deixando para o próximo governo um relato não é uma espécie de um livro branco não é um livro branco é muito ambicioso mas uma coisa que é um documento de referência estabelecendo os parâmetros do ambiente no qual o próximo governo vai poder estabelecer um debate claro para estabelecer uma política e o primeiro ponto dessa política que nos parece muito importante é reconhecer que o mercado avançou e se tem âmbitos do mercado que funcionam bem eu acho que eles tem que ter não é é estímulo para funcionar e melhor mas o conjunto da obra é preciso que ande junto então talvez as nossas políticas não sejam políticas demasiado radicais mas sejam políticas que levem a estimular a edição de relatórios qual é o princípio básico dessa diretriz relatório só vai funcionar se for útil e ele tem que ser útil para o mercado e nós do governo temos que dar as condições para que ele seja útil no mercado do ponto de vista de governo ele tem que ser útil para o governo e portanto todas as transações privadas com o setor público tem que passar também por mostrar que relatórios de sustentabilidade com fidedignidade com algum nível não é de digamos confiabilidade aí tem várias formas de obter isso passem a ser critérios pelo qual as transações tem um papel diferenciado e portanto isso a nós nos parece muito importante não simplesmente dizer agora faça um relatório tem que passar por isso por aquilo um outro ponto que eu me chamo nos chama muito a atenção é que os relatórios tal como hoje vem se desenvolvendo eles ganham três aspectos que nós nos parecem centrais e por isso que eu chamo a atenção e por aqui eu vou ficar porque eu também não quero me atardar e vamos deixar isso para um debate mas que o ambiente de negócios é fortemente não é pressionado para ir adquirindo contornos de negócios sustentáveis e nessa condição de negócios sustentáveis o relatório de responsabilidade socioambiental ou sustentabilidade empresarial passa a ser um instrumento importantíssimo para três coisas uma ser uma que as empresas venham a incorporar no seu dimensão mais estratégica no conselho de administração eu quero terminar um minuto no seu conselho de administração no seu mais alto nível não é parâmetros indicadores que servirão do relato para melhorar o desempenho dessa empresa a efeitos de ser ela competitiva e diferenciada segundo ela assumir compromissos que vão muito além do negócio mas que são parte do negócio e portanto ela é parte do que nós chamaríamos de compromissos socioambientais ou sócios sociais e econômicos e ambientais com a sociedade aí se joga um papel vital que é um compromisso aberto transparente aonde a empresa ganhando ganhamos todos e isso é arte é criação e é capacidade de diálogo e por último transparência pelo qual os compromissos e a capacidade de se transformar numa empresa sustentável interessa aos investidores mas interessa à sociedade também esses três pontos com o primeiro que eu comentei de que ele tem que ser útil a mim me parece que é o escopo do qual nós do governo não é vemos um grande digamos uma grande oportunidade nos relatórios por último eu queria dizer as agências reguladoras pela natureza que tem a experiência da ANEL em particular por ser a primeira do setor público depois eu creio que o Banco Central virá e outras tantas é um exemplo a ser seguido dada a natureza do que se tem como regulação regular concessão e regular falhas de mercado são ambientes distintos mas em todos eles o risco sistêmico de empresas que não aderem a um sistema sustentável é grande e por isso deve ser do nosso ponto de vista alvo também de uma preocupação e portanto as agências reguladoras que estão sempre reunidas no âmbito do PROREG nos parece muito importante que seja o primeiro elo dessa política pública de relatório de sustentabilidade socioambiental eu queria dizer muito obrigado é isso mesmo obrigado obrigado obrigado